Você deve estar se perguntando o que é Fone One e por que seria o celular do ano? Bom, eu mesmo fiz essa pergunta. Fone One seria o primeiro celular lançado pela Anoff, uma empresa fundada pelo Carpey, o cofundador da OnePlus, uma das maiores empresas de smartphones do mundo, que tem como garoto propaganda o Neymar. Embaixo do guarda-chuva da empresa temos a Realme, que chegou ao Brasil recentemente, já tem mais de 50 milhões de usuários pelo mundo. E parece que eles não estão pra brincadeira. A empresa reúne vários investidores, como o CEO do Reddit e o cofundador da Twitch, e foi anunciado para o fim do ano o lançamento desse smartphone. Pessoal, vocês devem estar assim, mentira! O que é isso que vem aí? Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E é isso mesmo, já faz algumas semanas que eu já estou vendo algumas notícias e rumores, até alguns meses atrás já foram lançadas várias notícias sobre o Noffin OS, que será um sistema da empresa Noffin, que já existe, já tem fone de ouvido, já tem algumas coisas com pessoas gigantescas e com muito conhecimento e muito poderosas para lançar esse sistema. Eles afirmam e apostam muito nisso, que será um smartphone diferente de tudo que a gente já viu e já está acostumado. Realmente, até alguns vazamentos dos sistemas, a gente consegue até encontrar no próprio, alguns smartphones, allpapers ou personalizações do Noffin OS, que é basicamente um sistema que parece que está tudo em preto e branco, meio antigo, meio futurista misturado, mas é algo que pode ser muito bom. E eu vou te falar o porquê. Antes disso, você vai clicar no gostei aí no vídeo para ajudar a gente e se inscrever no canal. Por que muita gente, às vezes, quer comprar um iPhone? Não é por causa da aparência da Apple, enfim, isso leva a empresa para outro nível, com certeza, porém é o sistema. Isso não tem como ninguém ter o sistema da própria Apple. Ou muita gente gosta da Xiaomi, das otimizações e tudo que a gente pode fazer aqui dentro, porque é o sistema que importa. Do que adianta a gente pegar, imagina pegar aí o Cristiano Ronaldo, o cara treinado e dar uma chuteirinha ralé para ele, o cara jogar descalço, o cara vai ser bom, não importa. Se o sistema é bom, a gente não precisa colocar muita memória RAM, igual acontece nos iPhones. Eles não precisam ter 12, 18, 20 GB de memória RAM, não precisa. O iPhone mais potente hoje, o iPhone 13 Pro, tem 6 GB de RAM apenas, enquanto os Androids mais potentes tem 12, 18, 16, ele precisa de muito mais para nem chegar, às vezes, no mesmo nível. E é a mesma coisa, colocar eu para jogar bola com uma chuteira super top de ouro e colocar o Cristiano para jogar descalço, não dá, não dá jogo, não dá jogo. Ele vai ser muito melhor. E isso é o sistema. Tem alguns vazamentos do sistema que vocês já viram, parece bem monóptomo, mas talvez a ideia seja essa, ser simples e poderoso, muito rápido. Vai ser baseado no Android 12, pessoal. Meu, sensacional, eu estou ansioso, porque eles estão fazendo tanto suspense no site que a gente consegue entrar já no site deles, já tem ali que vai ser com processadores da Qualcomm, isso é muito bom, para quem gosta da Qualcomm, Snapdragon, não sei o quê, é uma boa opção, bem legal. Bom, além disso, ele vai vir com tela AMOLED com HDR10, tela de 6.43 polegadas, com resolução Full HD e tagem de atualização de 90 Hz. Eu sei, não é 120 Hz, mas eu quero ver como é que vai ser esse sistema. E o preço, igual os iPhones, não tem 120 Hz a maioria, agora que começou a chegar e as versões mais caras. Câmera frontal de 32 megapixels, câmera traseira de 50 megapixels, mais lente de um jugular de 8 e mais uma lente de 2 megapixels. Isso é sensacional. Então a gente já viu, tanto em tagem de atualização de tela, em memória RAM, vocês vão ver também, em processador, em câmeras, a gente não tem nada extravagante. Se a gente pegar um iPhone 13, por exemplo, as câmeras têm todas 12 megapixels, não é isso que importa. É o sistema, processamento de imagem e também a qualidade do sensor. Isso que manda, não adianta a gente ter um rio de megapixels e a gente não vai imprimir a foto e colocar num prédio um banner. Aí não adianta. Além disso, ele vai vir com o Snapdragon, provavelmente, isso daí são rumores, nada confirmado, mas alguns vazamentos, eles postaram bastante coisa já no Twitter sobre o sistema, bastante coisa, então já deu para a gente ter uma base. Provavelmente sejam essas especificações. Provavelmente ele venha com o Snapdragon 778G, um processador que também não é nosso, que é um processador super potente. Mas a gente sabe que, dependendo do sistema, ele possa dar conta do recado tranquilamente. Além disso, a gente espera uma versão apenas. Fone One com 8 GB de RAM e 256 GB de armazamento. Nada de 128, 256 GB. E talvez seja isso que a gente precisa. E o sistema vai se chamar Nothin OS. Mas ainda não vi nenhum vídeo em português sobre esse smartphone, mas lá fora já estão falando demais que provavelmente vai ser o melhor smartphone do ano. Será? Eu tenho minhas dúvidas, porém, dependendo do sistema, pode ser algo bem diferente do que a gente está acostumado e algo muito bom. E o importante é lançar e com preço baixo, o que vai fazer que as outras empresas olhem e falem assim, caramba, galera, aí é poderosa, né? Vamos abaixar o preço e quem se dá bem é a gente. Então, clica no gostei, se inscreve no canal, comenta aí se você já viu alguma coisa sobre isso e na chama eu sei que já tem um tema sobre o Nothin OS, mas a gente vai explorar um pouquinho. Deixa o like e é isso aí, pessoal. Valeu!